Vem comigo, vem a paciência, ó Mão direita na frente, mão esquerda também Coloca o dedinho na boca agora Manda o meu dedinho na boca Remexe, e agora desce Que suído caralho Mexe, remexe, e agora desce É o Pagô Brega do vovô, vai, vai Mexe, remexe, e agora desce Que maravilha